Essa é a Ciania capilata, uma espécie de água-viva de proporções gigantes. Na verdade, ela é a maior água-viva que existe. As águas-vivas, em geral, são criaturas marinhas fascinantes, que tem seu corpo composto por 94% de água. Aliás, só um fato aleatório, dia 3 de novembro é celebrado o Dia Mundial da Água Viva. Ok, mas voltando para a Água Viva Juba de Leão, elas são capazes de alcançar um diâmetro que varia entre 30 a 80 centímetros normalmente. Mas algumas realmente se superam, chegando a bater 1,80 de diâmetro. Para uma Água Viva, é algo quase que surreal. Só que como todos nós sabemos, as águas-vivas são dotadas de tentáculos, que no caso da espécie Juba de Leão, seus tentáculos chegam a medir mais de 30 metros de comprimento. Nesse quesito, elas são maiores do que as famosas baleias azuis, que são consideradas os maiores animais do planeta. O maior exemplar de água-viva dessa espécie já encontrado foi em 1870, na costa de Massachusetts. Ela tinha 2 metros e 30 de diâmetro e seus tentáculos mediam 36 metros e 50 centímetros de comprimento. Bom, você já deve ter ouvido falar, ou até sofrer um acidente por Água Viva. Os tentáculos das Águas-Vivas possuem células venenosas, então elas usam eles para atacar suas presas. E às vezes, acontece de humanos terem um encontro nada bom com elas. Na Água Viva Juba de Leão, não é diferente. Seus tentáculos também são perigosos. Para algumas presas, eles são mortais. Para os humanos, o contato com os tentáculos causará uma dor fortíssima. Esse animal marinho se alimenta de zooplanktons, peixes pequenos, outras águas-vivas e membros da própria espécie. As presas ficam paralisadas e então, a Água Viva as leva para um orifício localizado no seu corpo. Esse orifício faz tanto papel de boca, quanto de anos. O seu habitat é principalmente as águas mais frias dos oceanos Pacífico e Atlântico, e nos mares do Norte e Báltico. A profundidade em que elas vivem é extrema, entre 2 mil e 6 mil metros. Outro fato mais surpreendente ainda é que essas águas-vivas, em específico, não têm olhos. Elas têm umas estruturas rudimentares que são capazes de detectar a luz. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui na tela tem outros vídeos sobre outros animais, caso vocês queiram conhecer mais sobre o reino animal. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para vocês ficarem ligados quando eu postar vídeo novo. Fico por aqui e espero vê-los em breve. Até a próxima. Tchau! Tchau!